Olha o povo andando com a máscara no queixo Oh meu Deus Milene bota essa máscara Bota essa máscara Bota essa máscara agora Se liga na notícia Globo vai ou não vai demitir grandes nomes de suas novelas Calma eu já te conto Raquel Xerazade zomba de Bolsonaro E é detonada Calma tá chegando Tem mais Regina Duarte é cortada Isso mesmo cortada das reprises da Globo E ainda ator global faz um grande desabafo e deixa muita gente chocado E ainda tem mais tem carnaval 2021 parece que vai ter sim senhor Tem mais atriz famosa da série Queen desaparecida Sertanejo voltando pra casa Sertanejo criando treta Ele sabe ele conhece isso Rodrigo Faro pagando mico Global manda resposta e ainda a gente perdeu um grande nome de nossa música Muita saudade Gente bom dia Olha esse absurdo que acabou de acontecer comigo meu Acabou de vir uma velha aqui Num carro Toda rica perguntando onde ficava o shopping Aí eu expliquei o caminho pra ela E ela disse pra mim Entra aqui comigo no carro Se você me levar até o shopping lá eu te dou um telefone Falei Mano vou entrar que essa velha vai querer abusar de mim meu Mas meu é um absurdo Foi bem naquele lugar ali que ela tava Então você já sabe Curte o vídeo Curte agora Compartilha Se inscreve no canal Manda seu recado Que tá só começando Notícias Polêmicas Tretas Tretas Os famosos Bloco Social Oi gente E aí Tudo bom? Tudo bom mesmo? Por favor Curte o vídeo Curte É super importante Não esquece Valeu Então a gente vai começar Que hoje tem muita treta Vou começar pelo Tuca Andrada Ator global Mais conhecido também Por odiar o presidente da república Jair Bolsonaro O Tuca adora se exibir nas redes sociais Postar fotos sem camisas Mostrar seu peitoral Ele que já passou dos 50 anos E que se você não sabe Ele é bissexual quase assumido Ele postou uma foto E um seguidor questionou Olha Nessa foto você está bem envelhecido Mostra que o tempo passa bem depressa Tuca não guardou recados Não levou a história pra casa E resolveu detonar o seguidor nas redes sociais Passa muito depressa Mesmo assim Envelhecido e caído Pega muita gente Que nem você sonhando Disse outra palavra Claro Você consegue pegar E aí Será que está faltando o respeito das pessoas Envelhecer Não é nenhuma doença Não Envergonha ninguém Todos nós estamos envelhecendo todo dia Quem eu vou detonar? Claro O seguidor E você? Se com o Global Tuca Andrade A história é envelhecimento Com a Regina Duarte É esquecimento Isso mesmo A Globo está divulgando Vale tudo Que vai voltar na Globoplay Já esse mês Mas tem cortado Regina Duarte De tudo Isso mesmo Ela que foi Praticamente a protagonista Da novela Está sendo esquecida A Globo está divulgando Nas redes sociais Vai divulgar no Fantástico Mas nada de aparecer Regina Duarte Ela Que já participou do governo Jair Bolsonaro Deixou a Globo Depois de 50 anos E agora Se deixou A Globo Não quer nem lembrar Que Regina Duarte Fez parte Dizem Dizem fofoqueiros Aí de plantão Que a Globo Até está cortando Cenas com ela Na Globoplay Cenas que podem ser cortadas A Globo vai cortar Depois desse sucesso Vem aí A Rainha da Sucata E aí Parece que a Globo Vai maquiar A Regina Duarte O máximo possível E aí A Regina merece Tem gente na Globo Dizendo que Regina Saiu Precisando de tratamento E você O que acha É treta Outro assunto Bem comentado É o Eduardo Costa Tem gente que precisa Ficar calado Necessita ficar calado É o caso Do Eduardo Costa Eu vou mostrar um vídeo Que eu não sei Se você viu Aqui no bloco social Mas que gerou Muito bafão Essa semana Entre o Bruno E a Flávia Viana Reveia aí o vídeo E aí Tira suas conclusões Espera aí que eu já volto Você tá com quantos anos Pra que você quer saber Isso Bruno Ah Quer saber da sua gravidez Quantos anos de gravidez Não sou Quantos anos você tem de idade Trinta e cinco Trinta e seis Você conhece o marido O pai da menina Ô menino Você tá ficando maluco Marcelo Ó Vou te falar um negócio Abusado aqui o menino E aí O que é que você achou Pois bem Muita gente Detonou o sertanejo Bruno Ele mesmo Veio a público Pedir desculpas A ex-BBB Flávia Viana Mas O Eduardo Costa Poderia ficar calado Nessa história Mas não Ele Foi às redes sociais E ficou do lado Do Bruno Mesmo o Bruno Reconhecendo Que tava errado Ele disse que o cara É um santo Que o cara é um papa Super gente boa Que ele não fez isso Por maldade Que as pessoas Estão julgando Errado E aí Dá pra ficar do lado Do Eduardo Costa Ou ele poderia Ter ficado calado Pelo menos dessa vez Vamos continuar Nas tretas Que tá gostosinho Raquel Xerazade Apresentadora Do SBT Brasil No SBT Comentou O estado de saúde Do nosso presidente Querido presidente Jair Bolsonaro Pois é Jair Bolsonaro Tá com Covid-19 Se tratando lá em Brasília E ela comentou Não no SBT Mas nas redes sociais O pulso ainda pulsa Mas atividade cerebral Essa não existe Há muito tempo Muita gente gostou Muita gente achou Engraçado Mas a apresentadora Acabou na verdade Sendo detonada Pelos apoiadores De Bolsonaro Nas redes sociais Como assim? Dizer que nosso presidente Não tem atividade cerebral Há muito tempo Muita gente pediu Que Silvio Santos Demitisse A Xerazade Que ela não poderia Ter falado isso Do presidente Muita gente Concordou Mas eu quero saber De você Será que ela tava Zombando Da doença Do Bolsonaro Ou o que ela Quis dizer Na verdade Foi que o nosso presidente Não tem atividade cerebral Bom Raquel Xerazade Deve estar Numa situação Confortável Tem gente Que diz Que essas polêmicas Que ela cria Nas redes sociais Com o presidente Seria incentivado Pelo dono do baú O Silvio Santos Que diz Que é apoiador Do Bolsonaro Será? Não será? O que é que você acha? Já na Record Rodrigo Faro Parece não estar Numa situação Muito confortável Já que Semanalmente Ele tem ficado Na terceira posição Contra Eliana No SBT E Faustão Na Globo Mas ele bombou Essa semana A contar uma história Que muita gente riu Acheu muito engraçado Um dos maiores diretores Da história Da TV brasileira Walter Avancini Faleceu em 2001 E o Rodrigo Faro Revelou essa semana Que ele foi Ao velório Do Walter Avancini Mas ensinaram A sala do velório Errado E ele ficou lá Por horas Chorando Lamentando Somente depois Muito tempo Depois É que ele Percebeu Que não tinha Ninguém conhecido Naquela sala Do velório E que não Poderia ser Aquele O caixão Que ele estava lá Chorando Lamentando Depois de muito tempo Ele descobriu Mas Será que O Rodrigo Faro Já pagou Alguns micos Com velórios Sim ou não Muita gente Diz que sim Já uma das notícias Mais buscadas E comentadas No Brasil E no mundo É sobre o desaparecimento Da atriz Cantora Naya Rivera Ela fez sucesso No mundo inteiro Na série Gui Naya Passeou essa semana Com seu filho De quatro anos No lago Peru Noroeste De Los Angeles Um dia depois Somente o filho De quatro anos Foi encontrado Sozinho Dormindo No barco Já dois dias A polícia americana Procura o corpo Da atriz Já cantora E muitos Fãs E são Nas redes sociais No twitter Por exemplo É um dos assuntos Comentados Desde a noite De ontem Muita gente Tá torcendo Pra quem sabe A Naya Ser encontrada Com vida Ela tem 33 anos E fez Vários papéis Famosos Pelo mundo Das séries A gente Tá torcendo Mais um dos assuntos Comentados Foi a volta Pra casa Do sertanejo Zé Neto Que faz dupla Com o Cristiano Você já viu? Olha aí Teve muita gente Que se emocionou Na web Segura Gente Voltando pra casa Graças a Deus Agora Curado Depois de 14 dias Ver minha família Vamos ver Qual que vai ser A reação Do Zézinho Aqui A hora que ele me vê A hora que ele me vê E aí, gostou? Só quem é pai, só quem é mãe, sabe como é ruim ficar longe dos filhos, né? Se você é, então comenta aí, deixa seu recado que você vai me entender direitinho. Já Raul Gazola se tornou notícia hoje. Ele revelou que já teve quatro infartos e eles estariam relacionados ao falecimento de sua esposa em 1992, a Daniela Pérez. Ele diz que apesar de se alimentar super bem, de ser atleta de praia, todo mundo sabe, ele é bonitão, aparece lá na TV. Ele diz que o falecimento de sua esposa em 1992, todo mundo sabe, todo bom brasileiro sabe dessa história, fez com que ele passasse boa parte da vida sofrendo com estresse pós-traumático, todo mundo sabe como é isso. E aí, ele revelou nas redes sociais que até hoje ele não aceita muito bem. Ele aos 36 anos, a Daniela na época tinha 22, ele ficou viúvo, comoveu o Brasil e até hoje boa parte dos brasileiros não esquece. Mas o rapaz que participou desse crime talvez tenha esquecido e algumas pessoas também tenham esquecido, já que ele anda pintando de santinho nas redes sociais. O que é que você acha? Deixa seu comentário. Aí, outro assunto polêmico, chegando, é que a Globo sim, a gente comentou, a Globo cortou os pagamentos. As escolas de samba do Rio de Janeiro é referente ao Carnaval 2021. Pois é, mas as escolas de samba confirmam, com ou sem Globo, elas vão fazer Carnaval no Rio de Janeiro. Não se sabe se em fevereiro, ou abril, ou talvez maio. As escolas de samba estão esperando que, em 2020 ainda, a vacina para o Covid-19, para o novo coronavírus, saia, aconteça. E aí, boa parte da população, não só do mundo como brasileira, sejam vacinadas e a gente volta ao normal. Quem sabe? Eu só trouxe uma polêmica no vídeo anterior. Bom, você acha que se não tiver Carnaval oficial no Rio de Janeiro, as pessoas, os brasileiros, vão deixar de fazer o Carnaval? Sim ou não? Esse é um assunto bem polêmico. Eu acho que, embora os governos não participando, a população vai fazer Carnaval. O que é que você acha? Deixa seu comentário. Tem mais polêmica. Dessa vez, é uma fake news. Como assim? É que a Globo desmentiu uma informação passada, por exemplo, pelo programa A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, que disse que a Globo iria, possivelmente, demitir Antônio Calone, Elizabeth Savala, Fernanda Montenegro, Cauã Raymond e mais Suzana Vieira. Pois bem, a Globo comunicou essa semana que não se trata de demitir determinados artistas, atores, atrizes, jornalistas, que a Globo já sabe que Tony Ramos, esses que a gente falou, Antônio Fagundes e Lima Duarte, são atores produtivos, que quando eles são convidados para fazer uma novela, eles vão lá, sempre aceitam. Muitos dos que foram demitidos, sempre que algum autor convidava para a novela, muitos, alguns, diziam que não queriam participar, que queriam descansar a imagem. A Globo não quer isso, e ela avisou, esses artistas que eu citei aqui, são artistas que topam tudo, e estão sempre lá trabalhando. O que é que você acha? Vai render ainda esse assunto. Já a nossa cultura e a nossa música parecem viver dias bem difíceis. Faleceu na manhã dessa terça-feira o cantor Carlos Alberto, considerado o rei dos moleros, uma das figuras mais conhecidas nas noites brasileiras, quando o assunto era bolero. Ele faleceu na Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde estava internado há oito dias por conta de um AVC. O artista começou sua carreira aos oito anos, quando já tocava violão. Ele é mineiro, e nos anos 60 fez sucesso em todo o Brasil, ganhando o apelido, o rei dos boleros, por ninguém menos que Chacrinha. Isso mesmo, o cantor tomou conta do Brasil, fez muito sucesso, e até hoje, com certeza, muitas pessoas que amam esse ritmo, vão estar vendo esse vídeo e lembrando de suas músicas, que cantavam e encantam gerações brasileiras. E aí, dias bem complicados, dias bem difíceis, vivemos o Brasil e o mundo. Dias de muita saudade, se puder, eu digo, repito, fique em casa, se puder, use máscaras, quem a gente perder não volta, toda a vida importa. Mas gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Aqui você pode tudo, bloco social, um beijaço, tchau, tchau. E aí